Yeah, yeah, you know what it is, yeah, it's me, Rudy, on the beat, yeah, uh, Eky, on the rap, yeah, uh, feel it, feel it, woo, woo! Quero orgulhar as mascotas, tirar calor com like de notas, quem tá do meu lado, nah, nah, não viro as costas, mama disse pra ter cuidado, bro disse mano não fiques parado, essa life é só uma, então luta mesmo tipo soldado, Nesse mambo tô focado, nesse mambo tô culpado, e se realizar o meu sonho, não foi sorte, mas nigga fui culpado, fake niggas um gajo caga, nesse game vou dar entrada, pra ver a cara dos não acreditam, ok, um gajo paga Quero um leque, leque de notas, para ajudar os mascotes, quero um leque, leque de notas, esquecer os meus trocos, quero um leque, leque de notas, vou ficar reaching em notas, quero um leque, leque de notas, faz o boi boi de banotas, Este é o meu sonho humano, para ajudar os mascotes, cheio o sonho embaixo do pano, sem esquecer os meus tropos, bate de frente que eu ganho, vou ficar reaching em notas, vou te mostrar aquilo que eu tenho, faz o boi boi de banotas, Se agora chegou a minha hora, focus, deito rimas pra fora, poucos, os que ouvem agora, loucos, meus niggas não são de agora, tô com sede, nota verde, é mesmo isso que um gajo quer, quer saúde, e quero cash, é mesmo isso que um gajo pede, vou ficar, mais mais fast, quero bolso, mais mais fast, vou dar gás, mais mais fast, esse meu power, já é black, Defense rija, tipo pep, porque os meus, tão na back, não vou parar, até fazer boi boi leques, quero um leque, leque de notas, para ajudar os mascotes, quero um leque, leque de notas, sem esquecer os meus trocos, quero um leque, leque de notas, vou ficar reaching em notas, quero um leque, leque de notas, faz o boi boi de banotas, este é o meu sonho humano, para ajudar os mascotes, leque de notas, já é o meu sonho embaixo do pano, sem esquecer os meus tropas, falta de frente que eu ganho, vou ficar reaching em notas, vou te mostrar aquilo que eu tenho, faz o boi de banotas, no bai, 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 vou fazer paca, paca com paca, paca com paca, maniga no bai, freaks nem ligo, freaks nem ligo, freaks nem ligo, só digo bai bai, ei, os que tão do meu lado eu sei, ei, é que tá aqui, o boi de banotas, quero um leque, leque de notas, para ajudar os mascotes, quero um leque, leque de notas, sem esquecer os meus trocos, quero um leque, leque de notas, vou ficar reaching em notas, quero um leque, leque de notas, faz o boi de banotas, este é o meu sonho humano, para ajudar os mascotes, já no zoom embaixo do pano, sem esquecer o meu sonho, os mascotes, quero um leque de notas, vou ficar reaching em notas, vou te mostrar aqui, o que eu tenho, faz o boi de banotas,